Vais deixar os seus sonhos fugir? A Licenciatura Global em Gestão de Desporto da Universidade Europeia garante uma formação de qualidade aos futuros profissionais da área. Neste curso, terás a oportunidade de experienciar as dinâmicas da indústria em primeira mão, tanto pelo que esta promove e divulga na ótica do cliente, como pelos conhecimentos técnicos e práticos na ótica de gestores de desporto profissionais. Irás também estabelecer contato com representantes das diversas áreas de mercado de trabalho, como health clubs, federações, clubes, instituições privadas e públicas e empresas ligadas à comunicação e tecnologias do desporto. Terás acesso a uma experiência única de aprendizagem com os profissionais do Real Madrid, pois o quinto semestre é totalmente lecionado na Universidade Europeia de Madrid. Sairás da Licenciatura preparado para os desafios diários que esta área te poderá apresentar, como profissional eficiente e, sobretudo, preparado para um mercado altamente competitivo. Corre atrás dos seus sonhos. Vai mais à frente.